Todo mundo já enganou alguém ou até mesmo pregou uma peça no dia 1º de abril. A data é marcada pelas brincadeiras. Mas no meio da pandemia de coronavírus, as notícias mentirosas, chamadas de fake news, são um problema. Mas como identificar uma notícia assim? Duvide de palavras de ordem do tipo, compartilhe, urgente, não deixe de enviar aqueles que precisam. Quando tem essas mensagens assim, esse texto muito imperativo, te chamando para compartilhar, duvide. Mas nem sempre o dia da mentira foi assim. Na verdade, a data surgiu por um motivo bem diferente. A data começou no século XVI após a mudança da comemoração da passagem de ano. E desde então o dia da mentira é celebrado no mundo todo. Mas agora uma mentira que tem preocupado as pessoas são as fake news. O compartilhamento desse tipo de informação pode trazer vários prejuízos para a vida das pessoas no cotidiano. Então as pessoas se aproveitam da dificuldade, se aproveitam da situação, se aproveitam do caos para gerar mais caos e para disseminar fake news no sentido de conseguir dados das pessoas para depois, sabe Deus o que podem fazer. A campanha contra as fake news tomou conta da população e das grandes empresas. Nesse ano, até o Google decidiu não brincar com a data. Avise, avise outras pessoas de que aquela notícia é falsa. Às vezes você vai ser o chato da história. Às vezes você vai ficar com aquela fama de, ah, tudo é fake news. Mas é melhor a gente ajudar outras pessoas. Boa noite.